Envolvimento de fé 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 Vai sentar, vai sentar, vai sentar devagar Vai sentar, vai sentar, vai sentar devagar Vai sentar, vai sentar, vai sentar devagar De essa uma de sinistra que eu vou desinar A descer, a subir, vai ficar e rebolar Vai descer, vai subir, vai pingar em rebolar Ela bota a mão, bota a mão do joelho e vai no chão Em sabato com as amigas da praia de Jacumão Chama as primas, colega, não me chama as irmãs Que hoje vai rolar, eu tô em brazadão É na praia, na barra, já liguei meu paredão Aumentei o volume, chamei o maniê Só pra dar o clima, as papinhas batam no chão Bota a mão, bota a mão do joelho e vai no chão Bota a mão, bota a mão do joelho e vai no chão Bota a mão, bota a mão do joelho e vai no chão Mais um show com a qualidade, Teivinho Gravaçói Teivinho Gravaçói, o estourado dos paredões Que hoje vai rolar, eu tô em brazadão É na beira, na praia, já liguei meu paredão Aumentei o volume, chamei o maniê Só pra dar o clima, as papinhas batam no chão Bota a mão, bota a mão do joelho e vai no chão Chamei o mani, o joelho e vai no chão Eu vou contar pra ele Que você se amarra na minha alegria E quando eu passo ela na sua orelhinha Você fica maluco e se arrepia todinha Eu vou contar pra ele Que você se amarra na minha alegria E quando eu passo ela na sua orelhinha Você fica maluco e se arrepia todinha E esse seu namoro Com esse palhaço não tem nada a ver O que combina mesmo é eu e você Conta logo pra ele que a gente tá junto Termina de uma vez, corresiste fundo Ele te falta com respeito e não dá atenção Larga ele e vem deitar aqui no meu colchão Se você não contar logo eu mesmo vou dizer E o nosso segredinho ele vai ter que saber Fala que eu vou contar pra ele Que você se amarra na minha alegria E quando eu passo ela na sua orelhinha Você fica maluco e se arrepia todinha Eu vou contar pra ele Que você se amarra na minha alegria E quando eu passo ela na sua orelhinha Você fica maluco e se arrepia todinha Mais um show com a qualidade Teivinho Gravaçói Teivinho Gravaçói O estourado dos paredões Fala que esse seu namoro Com esse palhaço não tem nada a ver O que combina mesmo é eu e você Conta logo pra ele que a gente tá junto Termina de uma vez, corresiste fundo Ele te falta com respeito e não dá atenção Larga ele e vem deitar aqui no meu colchão Se você não contar logo eu mesmo vou dizer E o nosso segredinho ele vai ter que saber Fala que eu vou contar pra ele Que você se amarra na minha alegria E quando eu passo ela na sua orelhinha Você fica maluco e se arrepia todinha Eu vou contar pra ele Que você se amarra na minha alegria E quando eu passo ela na sua orelhinha Você fica maluco e se arrepia todinha Eu vou contar pra ele Que você se amarra na minha alegria E quando eu passo ela na sua orelhinha Você fica maluco e se arrepia todinha Eu vou contar pra ele Que você se amarra na minha alegria E quando eu passo ela na sua orelhinha Você fica maluco e se arrepia todinha E quando eu passo ela na sua orelhinha 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 Eu senti algo muito lindo, deixou comigo, eu senti algo muito lindo Amigos de baladas, tudo isso eu deixei, eu só saí de casa sem você nem mais sei Eu senti algo muito lindo, deixou comigo, eu senti algo muito lindo E se é amor, não sei, mas arrancou o meu sorriso É amor, não sei, mas me lembro o paraíso E vem cá me amar, vou te beijar, fazer amor E vem cá me amar, vou te beijar, fazer amor Mais um show com a qualidade, Tevinho Gravaçói Tevinho Gravaçói, o estourado dos paredões Eu achou que estou amando pela primeira vez O meu olhar tão vago, mas eu sei o que que sei Eu senti algo muito lindo, deixou comigo, eu senti algo muito lindo Amigos de baladas, tudo isso eu deixei, eu só saí de casa sem você nem mais sei Eu senti algo muito lindo, deixou comigo, eu senti algo muito lindo E se é amor, não sei, mas arrancou o meu sorriso É amor, não sei E vem cá me amar, vou te beijar, fazer amor E vem cá me amar, vou te beijar, fazer amor E vem cá me amar, vou te beijar, fazer amor E vem cá me amar, vou te beijar, fazer amor Eu desvi minha alma Será que ela também te excita Às vezes o amor se desfaça embaixo dos lençóis Reflita Tenho vontade de ir mais fundo, mas não tenho certeza se ainda posso Certeza que eu tenho, posso E além de virar seus olhos Além de transpirar seus foros Além de arrancar sua roupa Além de apresentar o caminho que você percorre com a sua boca É só uma ideia boba É só uma ideia boba Tudo bem Se é pra você me usar o que é que tem Se eu te amar com você eu fico bem Posso não ser o amor da sua vida Tudo bem Se é pra você me usar o que é que tem Tanto mais se você não me ama Posso não ser o amor da sua vida Mas eu vou, amor da sua vida Mais um som com a qualidade Devinho Gravações Devinho Gravações O estourado dos baridões Se eu desfilei minha alma Será que ela também te excita Às vezes o amor se desfaz embaixo dos lençóis Reflita Tenho vontade de ir mais fundo, mas não tenho certeza se ainda posso Certeza Eu tenho o que posso Além de virar seus olhos Além de transpirar seus foros Além de arrancar sua roupa Além de apresentar o caminho que você percorre com a sua boca É só uma ideia boba É só uma ideia boba Tudo bem Se é pra você me usar o que é que tem Tanto mais se você não me ama Posso não ser o amor da sua vida Tudo bem Sempre a você me usar o que é que tem Tanto mais se você não me ama Posso não ser o amor da sua vida Mas eu sou o amor da sua cama Mas eu sou o amor da sua cama Ai, 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 ai Eita, paixão Oh, no ali Ei, ai, ai, ai Eita, paixão 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 Mais um show com a qualidade Devinho Gravações Devinho Gravações O estourado dos paredões Eita, paixão 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 Eu sou uma mulher, eu vou morar lá no cabaré Ei, 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 Chico Rodinho, ei, ei, Chico Rodinho, ei Eu sou, sou Perú da Silva, mamãe já dizia Meu filho, você tem que se formar, eu me formei Eu sou do que não durmo ruim, comigo é prego batido É puta virada, eu disse não, tô mole, não, não, tô mole, não As meninas querem grudar, e só desapego, elas querem namorar Com prontinho sério, não, tô mole, não Quer saber o meu nome, vou me apresentar então Eu disse eu, sou, sou Perú da Silva, mamãe já dizia Meu filho, você tem que se formar, eu me formei Pegador do dia Soteiro da Silva, mamãe já dizia Meu filho, você tem que se formar, eu me formei Pegador do dia Eu sou do que não durmo ruim, com porta de faca, comigo é prego batido Eu disse não, tô mole, não, não, tô mole, não As meninas querem grudar, e só desapego, ela quer namorar Com prontinho sério, eu não tô mole, não Quer saber o meu nome, eu vou me apresentar então Eu disse eu, sou, sou Perú da Silva, mamãe já dizia Meu filho, você tem que se formar, eu me formei Pegador do dia Soteiro da Silva, mamãe já dizia Meu filho, você tem que se formar, eu me formei Pegador do dia Soteiro da Silva, mamãe já dizia Meu filho, você tem que se formar, eu me formei Pegador do dia Soteiro da Silva, mamãe já dizia Meu filho, você tem que se formar, eu me formei Pegador do dia Eu sou formado, mamãe E pegador do dia Eu pego tudo Bora, bora, bora Cê tá de novo Eu sou formado, eu me formei Eu sou formado, eu me formei Eu sou formado, eu me formei Com meu primo Soteiro da Silva Ela saiu de casa, só pensando em mexer Fiz em segundas edições, sem tocar e sem beijar, ela não vai se envolver A gata é uma loucura, fazenda proibida e mantém postura Depois de meia-noite é filme com censura Fuxou a liberdade pura A gata é uma loucura, fazenda proibida e mantém postura Depois de meia-noite é filme com censura Sua liberdade pura E gosta de fazer o tá Tá, tá, tá Tá animado, fazenda proibida e bubô Tá, tá, aqui tá tudo Tá animado, vai mexendo o bumbô Vai mexer no bumbô Faz um movimento do talento Tá, tá, tô comigo Vai mexendo o bumbô Vai mexer no bumbô Mais um show com a qualidade Devinho Gravações Devinho Gravações O estourado dos paredões Hoje ela saiu de casa só pensando em mexer E sem segundas intenções Sem pensar e sem beijar ela foi mais que louca A casa é uma loucura Fazenda proibida e brinda em postura Hoje na meia-morte é fio de consensura Sensualidade pura A casa é uma loucura Fazenda proibida e brinda em postura Hoje na meia-morte é fio de consensura Sensualidade pura E gostar de fazer o tá, 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 tá tudo Fica anima a sono, morrendo esse mundo Tá, tá, vai gritar tudo Fica anima a sono, morrendo esse mundo Tá, tá mais necessário Pega anima a sonar Faz um movimento no talento Tá, 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 tá Vai me cansando Faz um movimento no talento Vai me cansar Não é nem santo do bom